E o total de maquiagem de todas essas maquiagens que eu comprei, tudo junto, deu Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, como vocês sabem, a gente já não tá mais em Las Vegas, a gente já tá vindo pra São Paulo Eu decidi gravar um vídeo pra vocês, mostrando algumas coisinhas que eu comprei lá em Las Vegas Vamos lá, e eu vou mostrando e algumas coisas eu vou provando, outras não Porque senão não vai ficar um vídeo muito grande aqui É verdade Vamos lá por passo Eu comprei esse creme aqui, que é um creme hidratante da Dior O valor dele lá foi 43 dólares, se eu não me engano Vou experimentar, nunca experimentei, vamos ver como que é Se é bom, se não é, tem que ser bom, né, porque não é baratinho não Não sei se isso é creme mesmo, porque não tá com uma textura de creme, creme, sabe Tá com uma textura mais de, como que fala, não sei, não sei explicar De creme eu comprei esse, só esse Comprei esse negócio aqui também, que é muito bom e eu não sei pra que que serve Eu acho que é pra acalmar a pele Você passa assim Esse aqui foi baratinho, esse que eu comprei no Walgreens Que é uma farmácia lá, e acho que foi uns 3 dólares Nossa, eu tô com espinha aqui, olha isso Que tamanho Agora vem a parte que eu mais gostei de comprar Assim, lá as coisas são bem mais em conta, né Mesmo você convertendo pra real, sai bem mais em conta pra você comprar lá Porque você comprar aqui fora Então eu pensei, ah, vou juntar um dinheiro e aí eu vou fazer a feira, né E isso eu fiz mesmo Comprei um monte de coisinha, tá tudo aqui em cima da mesa Mas eu vou mostrando pra vocês de um a um Comprei 3 pincéis Na Sephora Sephora Sephora, não sei como é que fala Comprei esses dois aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês verem Esse aqui é de passar o iluminador Que já tá até usado E esse aqui é de passar o pó Tá até usado também, que eu já usei Os dois pincéis cada um eu acho que custou 13 dólares cada um Comprei também esse aqui da Huda Beauty Por que eu comprei esse pincel aqui dela? Porque eu vi esse primer Eu acho que é primer mesmo Ó No foco, gente Ó Acho que é um primer E aí eu comprei pra poder usar E comprei o pincel que tava junto com ele Ele é tipo uma água, hein, né, tá vendo? Ó Passa bem de partir pra vocês verem Parece que já tá acabando Ui! Aí você vem e passa Aí deixa um pouquinho, né, secar Pra você poder passar a maquiagem O preço do primer separado eu não sei Mas depois, no final, eu vou falar pra vocês Quanto que deu todas as maquiagens que eu comprei Aí agora vem umas paletas De que eu comprei de sombra Deixa eu mostrar aqui A primeira Que foi É da Huda também Deixa eu mostrar pra vocês Ó Só a caixinha já é bonita, né? Imagina as cores que tem aqui dentro Olha isso Bonita, viu? Ó Essa paleta com essas cores Que eu gosto mais do tom de rosado Aí tem Mais uma paleta Da Huda também Neon Acho que é uma linha que chama Neon Não sei Ai, meu coração Quebrou uma sombra Mas eu vou apertar ela aqui pra não quebrar Na viagem, né? É muito difícil não estragar as coisas Mas, ó Essa paleta também Essa sombra que quebrou, ó Tô com medo De cair De virar mais e cair Vamos lá De sombra foi isso que eu comprei Aí eu comprei também Um blush Porque o meu tava vencida E eu acho que era por isso que eu tava dando tanta espinha E comprei uma paleta que vem o blush E o glow 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 É essa aqui Da marca Natasha Denona Vamos abrir pra vocês verem Ó, é muito bonita as embalagens, né, gente? Chique é Ó Glow E blush O blush dele Ele é um blush mais Como que fala? É Ele é em creme Ele não é em pó Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado pra passar Porque como ele é bem vermelhinho Se você pegar muito e passar muito Você vai ficar com a cara parecendo um patatinho patatá Então, cuidado E aqui embaixo é glow Também Tem um blush E três glows Mas com certeza eu vou usar isso aqui com blush também Porque, né Eu nem sei pra que que serve esse glow E acho que é pra dar um tcharam na maquiagem Mas Não sei Vamos lá O que mais que eu comprei pra mostrar pra vocês? Ah Eu comprei Eu tava muito atrás de um pó Cor banana Porque como eu não sou branquinha Assim Branca, branca, né Mas eu sou mais pro lado de amarela Porque eu sou Minha cor é toda estranha Eu comprei Tava louca atrás de um pó banana E eu nunca achava o que dava certo em mim Aí lá Eu comprei um também Da Huda Huda Beauty Peraí Deixa eu ficar Huda Beauty O número do pó Não tem número É Banana Bird Ó Caixinha também Bonitinha Você abre E é um pó E esse é bem da minha cor Pronto Comprei também Esse delineador aqui Que eu não sei de que marca que é Ah, Tom Ford Ele é bem fininho Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ele é bem fininho Eu vou tentar passar aqui pra vocês verem Mas esse eu não consegui Jesus Tô olhando na câmera ainda Acho que vai dar ruim Misericórdia Não vai dar Vou passar no braço aqui Dizendo que ele é fino Ó Deixa eu ver se dá pra ver Dá, né? Ó Finaco Fininho, fininho, fininho Do outro lado Ele também é delineador Eu não sei se é um mais grosso O outro mais fino Acho que esse aqui, ó É um pouco mais grosso do que o outro Deixa eu ver se realmente é esse É Ó Esse lado é um pouco mais grosso E o outro é um pouco mais fino Tá vendo? Comprei esse delineador Porque o meu tava seco acabando E eu comprei de caneta Porque eu tenho um que é de Como que eu vou falar? Ele é tão negocinho assim Que você puxa assim, sabe? E ele não é muito bom pra usar, não Então eu decidi comprar esse aqui de caneta Porque muitos de vocês aí Que já viram nos vídeos Falaram Ah, compra de caneta que é melhor Vamos lá Comprei esse rímel aqui, ó Ah, não Antes Deixa eu mostrar pra vocês a proeza que eu fiz Eu queria comprar, né? Um delineador de canetinha E aí peguei e comprei aquele ali, né? Da Tombread Tombread? O que fala? Deixa eu ver Tom Ford Nem é Tom Ford É Tom Ford E aí eu tinha olhado esse aqui também Da Ultra Ink Liner Liner Não sei se nem tem que escrever Que fala Esse aqui, ó Ó E aí Eu coloquei ele dentro da cestinha E não sei porquê E no final veio os dois Mas é bom que engorda, né? Não sei se maquiagem tem nada de verdade Tem, né? Porque meu blush venceu Mas eu não sei se esses aqui Já tá vencendo Eu fiquei sabendo que Essa marca é muito boa Porque é de uma tatuadora Então tudo que ela faz assim Fixa bem na pele Não sei se isso é mito Se é verdade O que que é Então eu comprei esse aqui também Ele também é do braço Bem fininho Só que eu acho ele mais complicado Pra usar Ó O mais de cima Esse aqui, ó Que eu acabei de usar Esse Ó Vou fazer aqui pra vocês verem Nossa Tá retinho, né, gente? Sou muito boa Me contratem Empresas de maquiagem Porque eu sou muito boa Pra poder provar maquiagem Nunca, parça Comprei esse rímel aqui também Da MAC Muito boa Que escuro, né? Da MAC Ô, gente Esse rímel aqui Me chama muita atenção Porque olha só o jeito que ele é Você tira ele aqui, ó Tirou Aí você vai rodar Essa parte amarela Ó Olha Viu? O que que aconteceu? Vou rodar de novo Presta atenção Que estranho, né? Parece um bicho Aí então eu acho que é É tipo assim Você quer usar ele mais retinho? Usa Né? Mais retinho E tal Aí quer usar mais tortinho? Usa mais tortinho Por que? Eu não sei, tá, gente? Comprei porque eu achei interessante E me chamou atenção Aí eu comprei também Três batons da MAC Que vem o kit Ó Esses três batons Deixa eu mostrar as cores pra vocês Ó Essas três cores Que eu comprei Da MAC É o kit Tá vendo? São tons de vermelho Um vermelho mais laranja Um vermelho vermelho E um vermelho mais fechado Comprei esses três também Aí o que mais que eu comprei? Comprei um gloss da NARS também NARS Não sei se é assim que fala Que é muito bom Deixa eu mostrar pra vocês Como que é Ó E ele é bom Que ele não é aqueles gloss Que fica grudando o cabelo Que você passa e gruda o cabelo Sabe? Ele não gruda, ó Ele não gruda Aí pra acabar aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu comprei Fui na Victoria's Secret E comprei esse gloss também Que eu nem experimentei ainda Ah, experimentei Ele é bem bonitinho Ó Não vai dar pra ver, né? Mas eu vou passar em cima Pra vocês verem Ó Tom de rosinha também Tá vendo? Esse gloss Que eu comprei também E comprei mais esses dois gloss aqui também De... Levar no mochilo Não sei Um mais rosinha E um mais branquinho E esse aqui Eu também comprei lá Que é aqueles gloss de escola Que você tira a tampinha E come, sabe? Aí eu comprei esses também Gente, então é isso Esse vídeo de hoje Foi mostrando pra vocês O que que eu comprei lá De maquiagens, né? Porque como eu comprei muita coisa Eu queria mostrar pra vocês O que que eu comprei, né? Se vocês tiverem dica aí E falarem Se tiverem também Me falarem Ah, é bom, não é? Ah, eu tenho desse, não tenho Eu gosto, não gosto Esse creme aqui eu tô morrendo de medo Porque quando eu fui comprar Fui pesquisar creme pra pele oleosa Que minha pele é oleosa E aí Eu vi que ele é pra pele Pra todos os tipos de pele Então assim Não sei se vai ser bom pra mim, sabe? Porque eu tô procurando usar produtos, né? Na minha pele Sabonete, creme E sejam pra pele oleosa Porque minha pele, assim É muito oleosa Tá dando muita espinha Então eu decidi comprar coisas Pra... Específicas pra pele oleosa mesmo Esse foi o vídeo de hoje Foi mais tipo um box Não um box Porque eu não recebi isso aqui Mas foi mais um vídeo Mostrando pra vocês Minhas comprinhas mesmo Lá em Las Vegas E o total de maquiagem De todas essas maquiagens Que eu comprei Tudo junto Deu R$800 É um dólar meio alto Mas são coisas de... De boa qualidade Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Se não é inscrito no canal ainda Aproveita e se inscreve Deixa o like aí E no próximo vídeo Vai ser uma surpresa muito boa E eu vou soltar na quinta-feira Então se inscreve Pra você poder receber o vídeo de quinta-feira Que vai ser muito legal esse vídeo E é isso Até o próximo vídeo Beijo, fica com Deus E abração